Autoridade Posto Administrativo Ossu Russo Ministério de Obras Públicas Viqueque Atocontrola no Fossan Samba Companhia de Abandona Projeto Administrador Posto Ossu Sebastião Ferreira Russo do Ministério de Obras Públicas Atocontrola no Aplica Sans Samba Companhia de Hira Cnebe de Adão Ne Abandona Ele Projeto Balão Sebastião Ferreira Atocestão Ne Relaciona a Companhia Costa Que Unipessoa Limitada Sebastião Ferreira Russo do Ministério de Obras Públicas Estrada Ne Com Problema Boa Então a Companhia Costa Que Unipessoa Abandona Oituana Caixemos Abandona Então o sujeiro para que o velho troque a lei Troque a lei e deve resigna-se E deve abandonar tem que chamar a atenção Se a lei tem que chamar a atenção O problema pode ter desenvolvimento O diretor do Obras Públicas do município Se a lei tem que chamar a atenção E até a data Obras Públicas do município O trabalho com a lei tem que chamar a atenção E o pacote da lei Companheira O pacote do município A lei tem que chamar a atenção O serviço Atualmo A lei tem que chamar a atenção O trabalho com a lei E o trabalho com a lei A lei tem que chamar a atenção E o trabalho com a lei Comentário A lei tem que chamar-se social Siraceluk.